A mensagem dessa noite ela é Três covas e as suas diferenças Repita comigo Três covas e as suas diferenças Três covas, três buracos, três calabouços, dê o nome que quiser Mas são três covas e cada uma delas tem a sua diferença A cova de José, ela estava seca A Bíblia foi enfática em dizer que estava seca A cova de Jeremias, a Bíblia tinha que dizer Que ela não tinha água e tinha lama Poderia ter dito só para a cova Mas ela foi enfática em relatar o que tinha dentro da cova A cova de Daniel, o calabouço, o buraco Também tinha leões São três covas e as suas diferenças E o que Deus vai falar conosco nessa noite Também comigo É que Ele pode mudar a nossa história Não importa onde estejamos Então José Quando ele conta os seus sonhos para os seus irmãos E os seus irmãos percebem que ele vai ser um dominador Eles resolvem assassinar José Eles resolvem matar José Vamos acabar com os sonhos desse rapaz Porque provavelmente esse rapaz Ele pode ser quem ele deseja ser Provavelmente esse rapaz Ele pode tornar-se em alguma coisa na vida E como a gente não procura estudar Como a gente não procura trabalhar Como nós procurando Não procuramos levar nada a sério E esse rapaz Voltas e meia Ele está lendo Ele está buscando conhecimento Ele está fazendo alguma coisa diferente Provavelmente esse rapaz Ele pode vencer E aí O pai de José Ele manda com que ele vá Atrás dos seus irmãos Para ver o que é que os seus irmãos Estavam fazendo Porque eles estavam demorando Voltar com as ovelhas E aí José vai atrás dos seus irmãos Ele vai à procura dos irmãos Nos passos E ele não encontra os seus irmãos E ele encontra um rapaz Perangulando de um lado para o outro ali No meio do pasto E ele pergunta para aquele rapaz Vocês viram os meus irmãos? E ele disse Olha, eu vi os seus irmãos Indo para Dotã Eles estavam indo para o outro lado Ou seja Os rapazes Eles eram tão irresponsáveis Que eles não estavam cuidando dos seus próprios bens Porque se o seu pai tinha as ovelhas Se o seu pai era rico Ou seja Os seus irmãos Deveriam tomar conta da riqueza da família Mas os irmãos de José Era tão irresponsável Que eles não preocupavam com as suas próprias heranças Eles não estavam nem aí Se os ladrões viriam roubar as suas ovelhas Não estavam importando Eles queriam curtir Eles queriam divertir Eles queriam estar no meio de todas as bagunças Menos nos compromissos da vida Nos compromissos da família E aí, o que que acontece? E José chega e não percebe que eles estão ali E aí ele Não, então tudo bem Eu vou até Dotã Eu vou procurar eles lá Já que o rapaz disse Que viu descendo para lá Eu vou Então José Ele também direciona a sentida Dotã E quando os seus irmãos o veem Eles enxergam José Aí eles começam a fazer um motivo Para assassinar José E ali eles dizem o seguinte Olha Lá vem o sonhador Vamos fazer o seguinte Ele não está chegando ainda Vamos matar nosso irmão Vamos acabar com ele Para ele parar de sonhar Porque ele é muito compromissado com a família Ele é muito compromissado com tudo aquilo que põe nas mãos dele Vamos tirar isso dele E José Ele carregava uma túnica de várias cores E eles falaram Olha Nós precisamos ter alguma coisa apresentada no assassinato Aí fizeram um motim E vamos matá-lo E aí José aproximando José caminhando em direção a eles E aí eles fazem o veredito Vamos matar o rapaz E aí quando José chega Eles abraçam José Catam ele E arranca túnicas de várias cores de José E segura a túnica E deixa o nu E aí eles veem o buraco E jogam ele lá dentro Joga José dentro de um buraco Dentro de uma cova E ele cai Qual é a profundidade? A Bíblia não relata E ele cai para dentro daquele buraco E ali ele fica sem esperança Porque ele viu que todos os que estavam lá em cima Estavam querendo matá-lo Sabe o que Deus quer falar conosco aqui nessa noite? É que você pode ter túnicas de várias cores na presença de Deus Você que está aqui nessa noite O Espírito Santo tem colocado sonhos na sua vida Mas o inferno ele sabe Que os seus sonhos ele pode ser realizado O inferno sabe que os seus sonhos ele pode ser concretizado Porque os seus sonhos vêm direcionados do coração de Deus E o inferno sabendo que os seus sonhos podem ser realizados Ele está projetando nesse exato momento Um mal para matar você Para assassinar a sua fé Para assassinar a sua crença Mas nessa noite A mão de Deus Ela é sobre a sua vida Para te manter vivo ainda Você crê nisso? Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Tem pessoas aqui nessa noite Que tem sonhos de Deus E se você não tem Você precisa pedir Porque Deus ele não te criou nessa terra Ao léu Ao nada Deus ele te pôs nesse mundo Para você ser alguma coisa Para você fazer alguma coisa nessa terra Você não é simplesmente o que é por um acaso Você nasceu Porque Deus ele tem projeto na sua vida Na sua família Na sua história E o seu ministério Na sua fé Deus ele tem um projeto em você É por isso que você está aqui nessa noite Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Mas há um inferno Um inferno A Bíblia diz que a nossa luta Não é contra a carne Nem contra o sangue Mas contra as potestades malignas A nossa luta não é contra o vizinho Que nos faz raiva a noite toda O dia todo A nossa peleja não é contra o primo Não é contra o tio A nossa peleja não é contra aquela pessoa Que quer nos tirar do cargo da empresa Não! Tudo isso é usado por espíritos malignos Porque esses espíritos sabem que você Carrega uma túnica de várias cores Porque você é querido de Deus Você é príncipe de Deus E todos os príncipes Andaram por túnicas de várias cores Para ser identificado no meio das demais pessoas E é por isso que o diabo quer derrubar a sua fé Ele quer derrubar a sua vida Porque ele sabe que há algo diferente em você Ele sabe que você é diferente da sua família Ele sabe que você está levando bênçãos e milagre E libertação para a sua família É por isso que o diabo está fazendo um projeto no inferno Para te jogar dentro de uma cova De uma cova de fracasso De fracasso Uma cova de desânimo Uma cova de tristeza Uma cova de solidão Uma cova de doença Uma cova de depressão Mas nessa noite o Espírito Santo de Deus Ele tem o poder para te tirar dessa cova Nessa noite o Espírito Santo de Deus Ele tem o poder para vesti-lo novamente Em nome do Senhor Jesus Você pode dizer amém? Amém! Alegras! O Espírito Santo de Deus nessa noite Ele quer colocar pestes novas em frente aqui Amém! Há pessoas aqui que não sonham Tem pessoas que estão desanimadas Fracassadas Minha família não tem mais jeito A minha empresa onde eu trabalho não tem jeito A minha casa não tem jeito O marido não tem jeito E eu vou na igreja Eu busco Eu oro E as coisas não estão acontecendo Não está acontecendo Porque há um projeto no inferno Prendendo a sua bênção Há um projeto no inferno Para impedir Com que o seu marido O seu filho O seu primo O seu ministério Vá avante Mas a mão de Deus Irmãos Ela é contigo Para te dar vitória O rei de Zervias Ele disse Com o mundo Está o braço de carne Mas conosco Está o braço do Senhor E é esse braço Que é fiel Para sustentar a sua fé Aleluia! Aleluia! É esse braço Que te sustenta Glória a Deus! E José estava lá Dentro do poço Ele olhava Estavam lá Os assassinos dele Querendo matar Pedir socorro A quem? Se quando olha Para cima Está alto Todo mundo Os onze Querendo destruí-lo Só esperando A fome chegar A sede chegar O frio chegar E ele nu Porque a túnica Já estava segura E eles querendo ver Uma hora a fome Vai bater Ele desmaia E morre Outra hora a sede Vai ressecar ele Tanto que Os seus ovos Vão acabar comendo Devorando ele próprio Uma hora ele vai morrer Vamos aguardar Mas aí a providência De Deus Ela vem E é isso que nessa noite Deus me traz aqui Para dizer para você A providência De Deus Ela vem na sua vida Não importa O tamanho Da profundidade De fé Que você está Não importa Solidão Não importa Angústia Não importa nada Há uma providência De Deus Glória a Deus! E José Quando ele está Quando ele está Lá naquele lugar Só E todos os outros Sentados lá em cima Conversando Jogando conversa Fora Contando piadas Falando de festividades E falando de um monte De coisa Aí está A providência De Deus Deus Direciona Uma companhia De ismaelitas Para passar por ali E aquela companhia De ismaelitas Eles compravam Tudo que vinham Pela frente Porque eles iam Para o Egito Para negociar Todas as compras Que eles haviam Feito Pelo caminho E os ismaelitas Estão vindo E os rapazes Olharam Para a companhia De ismaelitas E perceberam Que eles poderiam Fazer Dinheiro Poderiam lucrar Com José Matar o rapaz Para que? Não vamos lucrar Não vamos ganhar Nada com isso Vamos lucrar nele E aí A companhia De ismaelitas Chega Eles mostram O jovem Lá no buraco E eles dizem Esse rapaz Está à venda É um rapaz Bonito Forte Saudável Está à venda Pode levá-lo E os ismaelitas Tiram José Dali E colocam José Nos seus caminhos E levam para o Egito Porque Deus Ele está dizendo Para você Que Ele está trazendo Uma companhia De anjos Para fazer Para tirar você Desse buraco O que Deus está falando Não é uma companhia De ismaelitas Humanos Não É uma companhia De anjos Que Deus está trazendo E esses anjos Vai fazer de você Um canal de bênção Nesta terra No nome de Jesus E eles tiraram José E vamos para o Egito E José foi vendido Mas quando José Chega no Egito Deus trabalha Agora José Vou mostrar Dentro da escravatura Dentro da tristeza Da angústia Da angústia Da angústia Da solidão Da dor Da saudade Eu vou mostrar Para você Que eu sou Deus Aí José está lá Preso Sem saber o que fazer Foi vendido Quase que assassinado Mas eu fui vendido Imagina um homem Em uma terra estranha Língua estranha Tudo diferente Judeu Para Egito Língua Idiomas Diferentes E ele lá Perdidão Vocês não fazem ideia O que é ficar preso Num país De línguas estranhas Eu já morei Fora do Brasil Eu fiquei Oito horas Preso Na Espanha Para poder ver Se eles provavam A minha passagem Ou não Me deportavam De volta para o Brasil Fiquei oito horas Você não sabe O que é As polícias Falando Falando E você não entender nada Você não sabe Se eles estão Querendo te soltar Ou se eles estão Te condenando Você fica ao levo Você não sabe Língua diferente Costume Tudo diferente E José estava ali Ouvindo aqueles soldados Ouvindo as pessoas Ele não entendia nada Mas aí Deus estava projetando Na vida dele Um milagre Deus falando José Eu vou fazer de você Um canal de bênção Nesse país E José Nós sabemos a história Deus Ele transformou A história de José Mesmo vendido Mesmo humilhado Na solidão Preso Presidiário Acorrentado Mas aí Deus foi lá Falou José Eu vou te tirar Desse cativeiro Eu vou te dar sonhos Novamente José E você vai andar Na superfície E eu vou trazer sonhos Na vida de faraó E faraó vai sonhar Você vai contar sonhos De faraó E ele vai te colocar No trono Ele vai te colocar No palácio Porque a partir de agora José A tua história Vai mudar De presidiário José Você vai transformar Se em mandatário Do Egito E a Bíblia Diz que de presidiário A roda girou E a roda foi girando E tirou José De baixo E colocou José No trono de faraó E José Transformou-se No mandatário Do Egito De vendido A vendetor José passou A vender Todo o alimento Do Egito Ia comprar Todas as terras Que estavam ao redor Do Egito José comprou Todos os outros países Para o Egito De vendido Ele transformou-se Em vendedor Meu querido Te humilhado Deus Ele vai te transformar Em vitorioso De fracasado Deus Ele pode Nessa noite Te transformar Em um homem Uma mulher De honra De perdedor Deus Ele pode Nessa noite Transformar você Em vitorioso De vendido A vendedor Deus Nessa noite Ele pode Transformar A sua vergonha Hoje Em dupla honra Se você acreditar Se você Ter lugar Nos seus sonhos Se você Deixar Deus Realizar Todos os projetos Que ele tem Para a sua vida Deus Deus Ele pode Mudar A sua vergonha Em dupla Honra Glória a Deus Aleluia Foi vendido E aí a fome Chegou Os irmãos de José Vieram até ele E disseram Moço Não conheceram José José agora Era rei José tinha Outras vestes José aprendeu O idioma Do Egito José Vestia-se Como um egípcio E aí Eles chegaram E falaram Moço Nós viemos Comprar Alimento E José Lembrou Poxa Vocês me venderam Eu fui vendido Agora eu Venderei Para vocês Glória a Deus Olha que diferença Glória a Deus Olha o tamanho Da grandeza De pensão Que Deus Ele pode fazer Na nossa vida Glória a Deus Às vezes a gente Anda tão de cabeça baixa De cabeça baixa Não Eu sou um crentinho Um João Ninguém Ninguém Eu sou um crentinho Ninguém dá nada Por mim Ninguém me vê Ninguém faz isso Ninguém faz aquilo O que Deus quer Meu irmão É que você confia Na sua posição Que você confia Em quem é você Você confia Em quem você serve Quando você tem Alta confiança Em você E tem alta confiança No Deus Que te salvou No Deus Que te comprou No Deus Que te remiu Meu amigo Deus Ele pode transformar A sua vida Da noite Para o dia Em todo mal Tudo que era ruim Todo poço Toda cova Ela transformasse Em algo Ela transformasse Em grandeza Um homem Que estava abaixo Do nível da terra Deus o colocou No trono de faraó Deus colocou Lá em cima Porque lá em cima Estava Para ser mandatário Governante Presidente De um país Aleluia Existia um profeta E esse profeta Ele começou A profetizar Que Se Israel Não rendesse A Babilônia Se Judá Jerusalém Todo aquele povo Não rendesse A Babilônia O rei De Babilônia Viria Matá-los Porque eles Haviam cometido Muitos pecados E Deus Trouxe o juízo Deus enviou O profeta Jeremias E falou Jeremias O povo Tem pecado Muito Jeremias E agora O juízo Chegou E a Babilônia Diz que Jeremias Ele chega No povo E fala Olha O juízo De Deus Chegou E o juízo É esse Ou vocês Todos aqui Se entrega Voluntariamente Para os Babilônicos Ou todos Que estão aqui Serão assassinados Pelos Babilônicos Quem se entregar Voluntariamente Não será Assassinado Só será Escravo Mas aquele Que resistir Será Assassinado O povo Estava no pecado Eles não iriam Ouvir o profeta Quem está no pecado Igreja Não ouve a palavra De Deus Quem está no pecado Não dá crédito A palavra De Deus Quem está no erro A palavra De Deus É um peso Quem está no erro A palavra De Deus É um incômodo Né Pastor Júlio A pessoa Que está cega Pelo pecado Quando a gente Vai falar Com ela De Jesus Ela Incomoda A pessoa Ela quer sair Ela quer Arrumar Uma desculpa Para sair De você Porque o pecado Cega O pecado Emudece O pecado Ensurdece As pessoas E Jeremias Ele chegou Nas ruas Ele chegava No palácio Ele falava Para todo mundo Vocês precisam Se converter Voltai-vos Arrependei-vos Porque o rei De Babilônia Virá E entregam-se A ele Mas Jeremias A gente Não vai Se entregar A gente Não vai Mas é a palavra De Deus Que manda dizer Não Deus é bom Deus é amor Deus é paz Deus não faz mal A ninguém Então espera E aí um dia Na boca do nozô Acorda Nervoso Injuriado Um dia Na boca do nozô Ele acorda Com vontade De ver sangue De conquistar Mais um país Na boca do nozô Acordou E ele disse Eu preciso Conquistar Mais um país Para mim E ele olha Para onde? Israel Porque o juízo Havia chegado E quando ele olha Para Israel Ele fala É aquele povo Que eu quero Para mim E ele reúne O seu exército Inteiro E fala Traga para mim Todos os prisioneiros E o povo Não quiseram vir E foi muita gente Assassinado Algumas pessoas Se entregaram Porque sempre Há aquele Que dá ouvir A palavra de Deus E nessa noite Se você tem ouvido A palavra de Deus Você pode ser abençoado Se você não ouvir A palavra de Deus Não executar A palavra de Deus Você continuará Vivendo Na vida que você vive Se você não acreditar Não der lugar A palavra de Deus Você vai continuar Vivendo Nesse Egito preso Vai continuar Vivendo Dentro da solidão Dentro da escassez Mas o povo Eles falaram Não Vamos fazer o seguinte A gente já está sofrendo A gente já está Numa situação ruim Vamos nos entregar E houve um grupo Que se entregou E aquele grupo Chegou e falou Não A gente se entrega Então vamos Para a Babilônia E eles foram Para a Babilônia E moraram lá 70 anos Mas quando Jeremias Estava profetizando Para aquele povo Os rebeldes Os que não mais Acreditavam Na palavra de Deus Os que já não mais Acreditavam Na profecia de Deus Não acreditavam Nos profetas De Deus E Balaam disse Dê a vida Aos seus profetas E prosperareis Mas eles Não acreditavam Mais nos profetas E aí eles disseram Vamos fazer o seguinte Esse Jeremias Está nos incomodando Esse Jeremias Está querendo Que a gente entrega O povo de Babilônia Esse Jeremias Ele está Acobardando Nosso povo Vamos fazer o seguinte Vamos pegar esse homem E dar um fim nele Essa é a mentalidade Do pecado É dar fim A tudo Quanto é De Deus Essa é a mentalidade De Satanás É dar fim A todo aquele Que faz A obra de Deus E aí eles pegaram Jeremias E falou Jeremias Você é um incômodo Para a gente Você nos atrapalha Você nos dá Palavras pesadas A gente vai acabar Com você Aí eles pegam Um profeta Leva até um poço E chega no poço Solta o profeta Mas o poço A Bíblia diz Que ele tinha o que? Lama O poço Havia lama Não era um poço seco Era um poço De lama sal Ele não tinha água Mas tinha uma lama Barrenta E Jeremias No primeiro momento Desesperado Ele tenta Sair dali Ele tenta Ele começa A arrumar Um jeito De sair De dentro Daquele poço Mas ele percebeu Que quanto mais Ele mexia Mais ele afundava Porque a lama Ia ficando Mais fina E ele afundando E afundando E Jeremias Para de movimentar Porque parecia Uma areia Movediça Quanto mais Mexia na lama E quanto mais Tentava passar a mão Na parede Do poço Mais escorregadia Aquela parede Você ficava E ele ia ficando Cada vez mais Sem jeito De sair Ali de dentro Meu querido Talvez você tenha lutado Com as suas forças Do seu braço Para sair Da situação A qual você está Talvez a família Tenha jogado você Dentro do poço Da calúnia Talvez a empresa Alguém no serviço Na empresa Tenha jogado você Dentro de um poço Aonde quanto mais Você mexe Você sente Que você está Afundando Você está Sem força Talvez no seu casamento Na sua vida familiar Na sua vida conjugal Na sua vida ministerial Quanto mais Você movimenta Você está Prestando atenção Que quanto mais Você tenta Sair dessa situação Mais ainda Você afunda Meu Deus Quanto mais Eu tento pagar Dívida Abre por água De um outro lado De outra dívida Meu Deus Quanto mais Remédio eu tomo Mais doente Eu estou ficando Meu Deus Quanto mais Eu tento organizar A minha família Pior está ficando A minha família Meu querido É porque você Está fazendo isso Com a força Dos seus braços Mas nessa noite Há um Deus aqui Que Ele quer Colocar as mãos Dele Sobre essa situação Da sua vida E Ele te tirar Desta lama E também Colocar você Na superfície Onde está Os adoradores A igreja Glória a Deus Aleluia Louvados Filha a Deus Jeremias Quanto mais Mexia Mais a lama Fazia descer E talvez Você está assim Meu Deus Quanto mais Remédio Quanto mais Cada vez Que eu for No médico Pior eu fico Meu Deus Quanto mais Eu converso Eu reúno A família Para a coisa Ficar boa Sempre sai um azar Meu Deus Quanto mais Eu tendo aproximado Do meu esposo Vice-versa Sempre eu sinto Mais distante Estou dentro De um poço De uma lama Aqui Eu só estou afundando Parece que alguém Fez uma macumba Para mim Parece que tem inveja Parece que tem isso Parece que tem aquilo E parece que tem aquilo Outro Meu querido Aparece tantas coisas Mas o que mais importa Você não está chamando Para te tirar De lá de dentro Que é a poderosa Mão de Deus Enquanto você fica Parece que é macumba Para de dizer Que é macumba E diga Deus estenda Tuas mãos Porque eu estou afundando Aparece que é inveja Não Tira o poder Da inveja E coloca esse poder Na mão de Deus E diga Deus estenda Tuas mãos E me tira Dessa cova Me tira Dessa lama Meu Deus Enquanto você Ficar dando Força Para o parece Você continuará Aonde você está Mas quando você Transferir Esta força Para a mão de Deus Aí a mão de Deus Vai te tirar Aí chega Ao ouvir do rei É pé de Meleque Um servo do rei Ele chegou no rei E falou assim Rei Eles pegaram Jeremias E jogaram ele Dentro do poço De lama E a comida Está acabando No país A água Está acabando E Jeremias Vai morrer De sede No poço O rei Falou assim É pé de Meleque Pega Trinta homens Três homens Davam conta Do recado Mas o rei Mandou pegar Trinta Pega trinta homens E vai lá Tirar Um homem Só E aí É pé de Meleque Pegou os trapos velhos Colocou Numa corda Com trinta Homens Só três Ou cinco Resolvia Ele joga a corda E fala Jeremias Pega a corda E coloca debaixo De suas anquicinas Amigo Porque nós vamos Te puxar E eles começam A trazer Jeremias Para fora Você não entendeu O que Deus Está dizendo Para você? Deus Ele não vai enviar Um anjo Dois Não Deus envia Um exército Para tirar você De onde você está Deus envia Uma companhia De emalequitas Para poder tirar José da copa Deus também Ele vai mandar Um exército de anjo Para te tirar do poço Para colocar você Sentado junto com os príncipes Para te dar vitória Para te dar bênção Para restaurar Para renovar a sua vida Para devolver para você Aquilo que você acha Que está perdido A mão de Deus Nessa noite Jesus Cristo Ele desce Na porta desse poço E ele estende as mãos Não é uma corda Ele estende as mãos Dele para você E diga Venha meu amigo Venha meu amigo Porque eu E os anjos do céu Nós vamos acampar Ao teu redor Para que nunca mais Ninguém tenta Assassinar a sua fé Nunca mais Satanás tenta Assassinar a sua vida E aí meu amigo Nessa noite Estenda tua mão Para o céu E diga Deus Tira-me desse poço Porque eu preciso Da sua ajuda E adeus E adeus E adeus E adeus E adeus E Daniel O rei falou assim Eu preciso de 120 príncipes E eu preciso de mais um príncipe Para dominar os 120 Para que esses 120 homens Eles protejam A minha pessoa A minha família E o reino E aí eles começaram a fazer A campanha política De quem Seria o presidente Dos 120 príncipes E eles perceberam Que o rei Tinha um carinho Muito grande Por Daniel E o rei Já tinha falado Daniel vai ser O príncipe Dos príncipes E aí aqueles homens Viam Poxa Não vai ser nenhum De nós Vai ser o hebreu Vai ser aquele crente Vai ser aquele Daniel Que revela sonhos Vai ser aquele Daniel Lá aqui fora Três vezes por dia Qualquer religião dele Por que que não é nenhum De nós aqui É sempre Daniel 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 Vamos fazer o seguinte Vamos tentar matar Daniel E eles procuraram Todas as falhas em Daniel E não acharam Porque ele era fiel a Deus Ele orava três vezes por dia Ele estava com a vida no altar Mas o diabo irmãos Ele não fica quieto E quanto ele não achar Uma forma De tentar destruir A sua felicidade Ele procura Se ele não acha uma brecha Ele cria E aí o diabo Ele reúne Os homens ali Os cento e vinte Eles começam a Projetar Mas o que faremos? O homem é obediente Na lei do rei Ele é obediente Na lei do estado Ele é obediente A religião O cara é obediente Em tudo O que faremos? Aí sempre tem uma Fala assim Vamos fazer o seguinte Vamos criar uma lei A gente faz uma lei Que todo aquele Que buscar Qualquer tipo de Deus Qualquer tipo de homem Que pedir alguém Qualquer coisa A não ser o rei Essa pessoa Seja condenada A morte Vamos fazer isso Aí eles vão lá E criam Uma lei E levam para o rei Assinar E o rei Leu o decreto Ele lê a lei E ele assinou Porque ele achava Que Daniel Estava em conformidade Com a nova lei Eles não convidaram Ele chegava Em 120 Sem chamar Daniel Porque sabiam Que naquele momento Ele estava orando E ele não sairia Da sua oração Para apresentar-se Com aqueles homens Então aproveitaram Daniel orando E correram Até o rei E o rei Leu o decreto E ele assinou O decreto Que durante 30 dias Qualquer pessoa Que pedisse Alguém Alguma coisa Que não fosse O próprio rei Aquela pessoa Seria condenada A cova de leões E Daniel Sem saber Do decreto Ele não soube De nada Ele estava orando Passou um dia Passou dois dias Os homens Gravando Testemunhas Duas testemunhas Três testemunhas É o suficiente Para alguém Ser condenado A morte No antigo testamento E aí os 120 homens Estavam observando Daniel Ele orou uma vez Ele orou duas Ele orou três Então vamos lá Todos nós agora E vamos fazer o rei Cumprir com o decreto E aí eles chegaram E falaram Ó rei Tu não assinou um decreto Assim, assim Sim eu assinei Pois é Nós achamos Daniel O orando três vezes por dia E aí o rei falou Mas como? Como? Por quê? Ele está orando E aí o rei manda trazer Daniel E Daniel chega E o rei sabia Aí ele percebeu Que tinha uma armação Aí já não tinha mais como Porque ele já havia assinado Com o seu anel E não poderia mais revogar Não é como a lei do homem Que faz uma hoje Daqui a pouco Devido o dinheiro Já desfaz E daí a pouco desfaz E daí a pouco desfaz A lei de um rei Assinado com o seu anel Era aquela E acabou E aí o que que acontece? Daniel chegou e falou Olha rei Eu oro Deus três vezes por dia Eu não sei do decreto Mas já que está assinado Fazer o que? Cumpre em mim O que está no decreto E aí o rei Pega Daniel Leva para fora Com todos os homens Joga ele dentro da cova E a Bíblia diz Que aquela cova Tinha o que a igreja? Leões Leões Não era uma cova seca Não era uma cova de lama Era uma cova de leões De devoradores E aí Daniel está lá dentro Quando ele cai lá dentro Eles passam a pedra E todos colocam o seu anel Ninguém mexe nessa pedra Até amanhã E aí a noite passou O rei ficou incomodado Ele não conseguia dormir Porque ele amava Daniel Só porque Deus está falando Para pessoas aqui nessa noite Talvez seja uma pessoa só É que você está olhando para cima Você não consegue ver Deus Você está olhando para cima Você não consegue ver nada Além de um céu azul Você olha e fala Deus está tapado Meu céu está de bronze Eu tenho orado Eu tenho clamado Eu tenho buscado Eu tenho ido no monte Deus eu tenho orado Eu tenho ido lá naquela igreja Segunda-feira profética Eu tenho feito de tudo Mas eu não consigo te ver Está tapado Deus eu não consigo enxergar nada Os leões eles querem me comer A luta querem me matar Ou a inveja quer me matar A doença quer me matar A família quer me matar Os amigos estão contra mim Tudo está contra mim E eu não consigo ver o Senhor Deus Aonde o Senhor está Meu amigo Deus Ele me manda te dizer nesse momento Ele não está dormindo Ele está no palácio Nas mansões celestiais Andando de um lado para o outro Mas você ainda não morreu É porque os anjos dele Estão cuidando de você Você vai me matar também Nesse momento Amém Daniel estava dentro da cova E talvez ele perguntou Meu Deus Mas como eu parei aqui Meu Deus Por que eu parei aqui Por que o Senhor Me deixou ser jogado aqui dentro Por que meu Deus Mas os leões não o devoravam Talvez ele não estava nem percebendo Talvez a preocupação dele Era tão grande Com a inocência dele Que ele nem observou os leões Ele só perguntava a Deus Por que o Senhor Me permitiu cair na cova Por que meu Deus Que eu fui traído Por que E é tão Por que Mas a Bíblia disse Que o rei está lá Sem sono Andando de um lado para o outro Procurando uma forma De como tirar Daniel De dentro da cova Meu amigo Deus está andando no céu Deus ele sabe que você está O fio Deus ele sabe que você está Na tábua da beirada Deus ele sabe que você está Até para desviar Deus ele sabe que você está Para sair da presença dele Deus ele sabe que você está Para desistir de tudo Deus ele está andando de um lado Para o outro Ele está sabendo disso tudo Mas é isto ainda Não aconteceu com você Porque os leões estão De poucas fechadas Porque a luta ainda Não teve tamanho poder A doença não teve tamanho poder É porque a mão de Deus Ainda está te cercando Porque Deus ele quer saber de você Se você tem fé Se você tem crença Para ir até o fim Foi o que Deus disse para Daniel Daniel vai até o fim Daniel Porque é no fim Aonde você receberá a coroa da justiça Aleluia E quando o dia conheceu A primeira coisa que o rei faz Ele vai até o poço E ele chega lá e ele grita Daniel Por um acaso Deus te livrou Daniel E ele diz Olha rei estou aqui Olha que beleza E todos os leões deitados Ele manda tirar Daniel de lá de dentro E quando Daniel chega cá fora Eu vou mandar fazer outro decreto Que teu Deus é soberano É o maior de nós Glória a Deus Aleluia O teu Deus é soberano Mas antes disso Eu quero que você assista Todos os 120 homens Com as suas famílias Serem jogadas onde você estava E eles lá dentro Vamos ver o que acontece E a Bíblia diz Igreja Que quando aquelas pessoas Era jogada Antes de chegar no fundo do poço Os leões já estavam Devorando aquelas pessoas Mas foi como eu disse Irmão Irmão Deus quer falar com você nessa noite É que ele vai pegar esse leão do inferno É que ele vai pegar Satanás com todos os seus anjos Com toda inveja, com toda macumba, com toda feitiçaria Com toda doença, com todo vício Com toda depressão, com todos esses demônios E vai jogar dentro do lago de fogo do inferno E você vai assistir a sua vitória na sua frente Para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo A gente pode dizer amém? Amém! Aleluia! São três poços e as suas três diferenças Talvez você foi jogado no poço porque você contou seus sonhos Porque você é príncipe E eles tiraram a sua tônica e quiseram te matar Mas uma companhia vem de Deus para resgatar você Glória a Deus! E o momento foi porque eu falei uma palavra lá na minha casa Na minha família, na empresa Eu comecei a falar algumas coisas e a perseguição veio Agora estão me jogando dentro da lama Eu estou na lama profissionalmente Eu estou na lama financeiramente Eu estou na lama emocionalmente Eu estou na lama fisicamente Eu estou fundado porque eu abri a minha boca Para falar coisas que eu achava que deveria ser falado E fui lançado nesse poço Jesus Cristo também envia uma legião de anjos Para tirar você de dentro desse poço Glória a Deus! E o leão Deus vai te tirar O leão não te toca Porque a mão de Deus ela é poderosa A igreja foi isso Amém ou não? Amém! Amém! Se você crê vem aqui na frente Para nós orarmos pela sua vida Para que Deus possa mudar a sua história Todos que crêem Podem vir aqui na frente Que nós vamos fazer uma oração pela sua vida Aleluia! Irmã Leia Louva o Senhor com mais um louvor Em nome de Jesus Glória a Deus Aleluia Jesus Glória a Deus Aleluia Senhor Glória a Deus Aleluia Pode aproximar a igreja Pode ficar pertinho de nós Não é porque eu sou santo não Glória a Deus Mas quanto mais perto a gente ficar Mais o Espírito Santo trabalha naquele povo Amém? Aleluia! Glória a Deus Quantos crê aqui que Deus pode te tirar da cova? Glória a Deus Quantos crê? Amém? Quantos crê nessa noite Que Deus pode enviar uma legião de anos Que tirar você de qualquer problema que vive? Quantos crê? Amém ou não amém? Amém! Amém! Então vamos orar ao Senhor Entrega a sua vida, igreja Na mão de Deus Entrega a sua alma E diga Deus, eu estou nas tuas mãos E eu preciso que o Senhor me tira, Deus Pode falar com Deus Pode dizer pra ele Senhor Eu entrego a minha alma Nas tuas mãos O meu espírito A minha mente O meu coração Meu Deus Meu Deus Esta igreja A palavra, meu Deus Ela não é em vão A tua palavra, meu Deus Ela produz efeito Ela produz, meu Pai Salvação Meu Deus Meu Deus O Senhor trouxe pessoas Se é uma cova De guerra Tentando derrubar a sua vida Amém ou não amém? Amém! Não entra aqui pra assistir um culto Não que você vai sair igual E aí é melhor assistir uma novela É melhor assistir um filme em casa Então tem que entrar aqui e dizer Deus, Deus, eu vou lá Mas tem que ficar com a minha peleja Eu vou lá, Deus te adorar Mas o diabo tem que ficar pra trás Ele não pode voltar comigo pra casa Irmãos, o cristianismo é fé O cristianismo é fé e autoridade Se a gente não usar isso O diabo nos massacra Ele enfia a nossa cara no barro Ele nos esfrega Ele nos humilha Ele faz tudo conosco Se nós ficarmos sendo uns crentes frouxos Salomão disse Se te mostrar frouxo no dia da angústia A tua força será pequena E se a força é pequena, meu irmão O grande chega e dá tapa na cabeça Tapa na orelha E chuta a nossa nádega O grande chega e faz isso Então se nós viemos pra casa de Deus Deus, eu vou lá Eu vou te amar, te adorar e tudo Mas eu quero que todos os meus problemas ficam lá Porque hoje é dia de guerra, Deus E só tem um vitorioso nessa guerra É eu Eu vou lá e vou voltar com a bênção pra casa É isso Jesus Cristo quando ressuscitou Pedro era um covarde Quando Jesus ressuscitou Pedro era um covarde Ele tinha até negado a Jesus Jesus ressuscitou Andou E Pedro lá pescando Mas quando Jesus apareceu pra ele Ele falou Olha, seja cheio do Espírito Santo Porque agora eu estou indo pro céu Quando Jesus subiu A primeira coisa que Pedro fez Foi correr pro templo E quando ele chegou no templo Ele abriu a boca a pregar Com poder e com autoridade E três mil almas Aceitava Jesus Nas mensagens de Pedro E até a sombra de Pedro Passou a curar pessoas Porque ele passou a usar o poder E a autoridade que ele tinha Amém? Deus abençoe as suas vidas Em nome do Senhor Jesus Tchau, tchau.